E o frio chegou e junto com ele uma tendência linda. Muito joguem, muitas peças esportivas para compor e fazer um armário especial. Vamos falar de moda aqui na Louvre em Ribeirão Preto. Eu estou aqui com a Luciana, trazendo uma coleção linda e com uma super promoção. Super promoção, coleção de outono e inverno está incrível. Além de linda e especial, acabando de chegar ainda por cima com o desconto. Então vamos lá, por onde a gente começa, até porque o frio chegou e agora é aquela hora da gente usar aquelas peças que deixam a mulher, digamos, mais descolada. Sim, mais descolada, mais atual, mais moderna. E esse tempinho para a gente se arrumar é super ideal. E contar também para todo mundo a chegada da coach aqui na Louvre. Então marca nova, a gente começando aí esse inverno com a coach aqui na Louvre e ainda com 30% de desconto em toda a coleção da coach. Bom, então os descontos variam, cada marca tem um. Na coach o desconto é de 30% e nas demais marcas chega a 50%? 50% em todas as outras marcas. A coach que acaba de chegar, ela já chega com desconto. Então desconto, parcelamento, novidade, lançamento, tudo junto aqui na Louvre. E eu estou vendo que ali tem uma jaqueta linda. Luciana, esse estilo jogging, que é o estilo mais esportivo, é uma tendência? É uma tendência que já vinha. Então a gente chamava muito de aerolook, que era um look para avião, uma coisa mais descolada, mais confortável. E gente, a gente está usando demais isso, porque essa roupa confortável é a que a gente mais quer agora, né? Nossa, deixa eu ver essa blusa linda, essa jaqueta lindíssima. Ela parece um cropped. Ela é um cropped, né? Mais curtinha, descolada, vem com essas listras e com o logo da marca, muito bacana. E esse jeans lindo! Gente, provei esse jeans, ele está incrível. Pensa um jeans que faz o corpo, ele vem com cintura. Gente, realmente. É interessante como foram mudando os modelos, né? A cintura foi vindo, foi crescendo, foi subindo e realmente faz diferença no corpo. Faz toda a diferença no corpo. Parece que ele faz o corpo, então ele vem com o bumbum, vem com a cintura, vem com o gancho no lugar. Dá para ficar até mais alta. Olha que delícia! E essa é da Coach, gente. Lindíssima! E tem mais look vindo por aí. Olha essa camiseta. Olha que gracinha, cropped. Essa está 10 de 11 reais, gente. Bom, fora isso, além dos descontos, é importante a gente falar do parcelamento em 10 vezes. Agora que você mencionou, por exemplo, 10 de 11 reais, vocês fazem em 10 vezes qualquer valor? Sim, qualquer valor em 10 vezes. Quer dizer, não tem essa coisa de parcela mínima, de valor mínimo? Não, tudo democrático, tudo em 10 vezes, todas as marcas, a gente é multimarca e assim, a gente quer poder ter oportunidade de estar na casa de vocês com delivery, de estar no armário de vocês com esse parcelamento incrível. Então vamos lá! E como a coleção tem muita roupa esportiva, eu estou vendo que você separou aí um moletom. Olha que delícia para esse friozinho. Esse está 10 de 9,90. O que? Gente, olha esse preço. E essa já é da Canal. Essa já é da Canal, nossa queridinha Canal, que a gente tanto ama. E essa também, gente, aqui por dentro ela é toda fanelada. Infelizmente, a gente na TV aqui, a gente não consegue passar o toque para vocês, mas o visual dá para ver. Essa tem várias cores. A gente tem em marinho, tem em pink, tem com capuz, tem sem capuz, uma variedade imensa de moletons. E vai mais uma dica aí para você que está em casa, esteja com um look confortável, mas arrumada, né? Sim, um look confortável, arrumado. E agora a gente tem que lembrar que essa roupa de inverno, que era uma roupa que a gente lavava menos, porque a gente sua menos no inverno mesmo. Mas agora, toda roupa que a gente sai, quando a gente chega em casa, ela tem que ser lavada. Então, peças fáceis de lavar que lavam a máquina, você pode lavar toda hora que usa. Isso é muito importante também, né? É engraçado, você falou dessa questão da lavagem da roupa e me remeteu à questão dos novos hábitos. Eu acredito que tem muitos hábitos, novos hábitos, como por exemplo o delivery, né? Que surgiu por conta do isolamento social, mas são hábitos que vieram para ficar. Sim, com certeza, com certeza. A gente vai atribuir, eu acho, na minha opinião, novos hábitos que a gente nunca mais vai deixar. Nós, por exemplo, queremos fazer delivery para vocês que têm nos procurado para o resto da vida. É isso aí, Iva. E vamos fazer. Agora vamos falar dessa outra peça linda. 10 de 12,90. Essa é da nossa queridinha canal, Suede. Tem um toque de chamói meio couro, assim, gostosa. Bem leve. 10 de 12,90. Vocês veem que eu fico puxando as coisas da mão dela, porque eu quero ver, né? A gente quer tocar. Ah, o que você chama de Suede, gente, você que está em casa, é um tipo de um chamói, uma camurça, uma camurça bem soltinha, bem gostosa, bem amaciada. E tem horas, gente, que nesse tempinho fresco, você quer realmente o que a gente chama de veste, né? Não é nem um casaco, não é um moletom, é uma peça que você veste por cima ou de um vestido ou de uma camiseta, enfim, qualquer look ele cai bem. Qualquer look cai bem. Separei mais algumas pecinhas aqui, bem rápido, para te mostrar. Olha a tendência dos tons neons mais iluminados. Nossa, que legal! Essa estamparia é tão bacana. Olha isso. Isso é coach também. Isso é coach 100% algodão, quer dizer, fácil de lavar, fácil de cuidar. Um algodão penteado, delicioso, o toque é incrível. Isso tudo é louvre. Bom, aqui são algumas peças, algumas da nova coleção da Coach em Ribeirão Preto. Aqui na Louvre, mas tem muito mais. Tem muito mais. Tem LIT, tem Agilitar, tem EIT, a nossa queridinha de sempre canal, coach chegando para acrescentar tudo isso, linha festa, o fórum masculino, o fórum feminino, tudo em promoção aqui nesse inverno na Louvre. E a gente com delivery, levando até você daquele mesmo jeito, entra em contato com a gente através das nossas redes sociais, dos telefones que devem estar aparecendo aí no vídeo. A gente faz aquela sacolinha cheia de carinho, você escolhe junto com as meninas, junto com a gente e a gente separa tudo super sem compromisso para levar até você. E tudo isso é a Louvre para você, que vai até a sua casa através do delivery, entre em contato através de qualquer um destes telefones. Você está vendo aí que são muitos números de WhatsApp. cada um deles é de uma das colaboradoras da Louvre, elas vão até você, o pagamento é feito por um link através do WhatsApp ou no momento em que for buscar a sacola do delivery, as meninas levam a maquininha do seu cartão de crédito para você parcelar, enfim, tudo para facilitar a sua vida. Não deixe de ver pessoalmente essas peças e fazer do seu armário um armário renovado. Aproveite a oportunidade da promoção mais o parcelamento. É a Louvre, é para você!